Segura a bebê, segura a bebê A docebo, a docebo, a docebo Sou isso, sou isso Já terá de tomar, eu sou isso Já terá de tomar A docebo, a docebo A docebo, a docebo 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 Que vô toho moutinho é batadar Que vô toho moutinho é batadar Sôkhe, 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 Botejajabrki mar Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, 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 Botejajabrki mar Sôkhe, Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, Botejajabrki mar Sôkhe, Botejajabrki mar